Música Uma competição que reúne atletas do segmento fitness de todo o país. Este é o Open Body Action Classic 2014. Evento realizado pela segunda vez no estado do Ceará com patrocínio da marca nutricêutica Body Action. E Maracanau foi escolhido para sediar o campeonato, que tem o apoio da Federação Cearense de Culturismo e Musculação Fitness. O Open Body Action foi realizado em 12 de abril no Teatro Dória Sampaio e contou com a participação de 70 atletas dos sexos masculino e feminino distribuídos em 17 categorias determinadas pelo preso e o grau de definição. Os concorrentes exibiram para os jurados e para o público os atributos físicos conquistados através de muito treino. E é claro, também através de uma alimentação balanceada, complementada por suplementos naturais, que atendem às necessidades específicas de cada atleta. A marca nutricêutica Body Action, que patrocinou o campeonato, é uma das mais sólidas do mercado, como explica o representante comercial do Ceará, Onésio Macedo. A empresa tem sempre o máximo de cuidado com a qualidade, apresentação, resultado. E hoje, quatro anos em nosso estado, já está deixando muita gente satisfeita, tanto com resultados, como preço e a qualidade, que não deixa dúvida nenhuma em relação ao mercado. Para estimular os concorrentes, foi ofertada uma premiação no valor de 300 reais para o campeão de cada categoria. Mais do que o montante do prêmio, alcançar o primeiro lugar no pódio é um estímulo essencial para os esportistas, que seguem uma rotina de muita disciplina. A satisfação pela conquista foi o sentimento compartilhado pelos vencedores das etapas. Estava sonhando com esse primeiro lugar, porque eu já participei de outras duas competições, essa é a minha terceira. E, assim, eu tenho que ir, eu pensei, eu vou para ganhar, eu quero ir para ganhar, entendeu? Para mim, continuar na vida do fisicoturismo é importante, tanto para a minha vida agora, como para a minha vida futura. Vocês não têm noção, assim, o que é chegar a passar por toda essa vida de dieta, treino, trabalho, e estar aqui em um minuto e meio de apresentação e mostrar tudo o que você fez em pouquíssimo tempo. A disputa reuniu, em sua maioria, competidores cearenses, mas atletas de outros estados também prestigiaram o campeonato. Foi o caso da personal trainer Sayonara Santos, que veio de Roraima e venceu na categoria Body Fitness. Amei o evento, a participação foi importante para mim, como atleta, e é uma grande oportunidade para a gente, né? Quando a gente vem de outro estado e acaba se tornando campeã em outro estado, nossa, é uma felicidade para a gente, né? Sayonara comentou ainda sobre o preconceito que as mulheres praticantes da modalidade costumam sofrer. Bom, realmente a gente enfrenta muito preconceito, muita falação, né? No meu caso, a minha categoria que é Body Fitness, que tem que ter definição, então, realmente, a gente sofre, mas é olhado de uma forma diferente. Mas, assim, o importante é que eu amo o esporte, eu abracei o esporte, fez bem para mim, então isso é que é importante. Maracanau também brilhou no pódio do Open Body Action. O atleta Fernando Costa, da Academia DCL, foi duplamente premiado, faturando o primeiro lugar das categorias Master e Senior. É uma grande satisfação ter ganhado os dois. É uma realização. A gente treina bastante, passa por muitos sacrifícios, abdica de muita coisa que não pode fazer, só se dedicar no esporte. E esse é o reconhecimento, você chegar e mostrar que é capaz e conseguir a vitória. Maracanau destacou-se ainda pela presença do presidente da Federação Cearense de Culturismo, Musculação e Fitness, Mário Gino. O atleta e instrutor falou sobre o seu trabalho nesses três anos à frente da Federação. E também sobre a contribuição que conferiu ao segmento fitness, especialmente no nosso município. Eu comecei como um atleta, um grande atleta, representei muito bem o nosso município. Não consegui chegar mais à frente como estadual brasileiro, porque falta de patrocínio, que a gente não tem. Mas eu consegui tudo o que eu queria e eu comecei a fazer alguns eventos dentro do Maracanau e fui chamado para concorrer à chapa, para concorrer à federação. Então eu fiquei em primeiro lugar. Então eu estou muito agradecido de estar aqui. Eu queria agradecer em primeiro lugar o Maracanau por estar me apoiando sempre nos meus eventos. Fui grande campeão. Primeiro campeão cearense de Maracanau foi eu. Então eu trouxe o fisiculturismo para dentro do Maracanau e por isso cresceram muitas academias dentro do Maracanau. Hoje nós temos 35 clubes. Na época em que eu competia só existia uma academia que se chama Gerestat Alteires Clubes. E hoje nós temos 35 que eu estou à frente delas, ajudando, fazendo eventos. O final do campeonato Open Body Action reservava a maior premiação já conferida no Brasil a este gênero de competição. Para o grande vencedor da noite, o prêmio era no valor de 10 mil reais. E ele ficou para o atleta Harrison Andrade, da Academia DHL Fitness de Fortaleza. E muito em breve, Maracanau irá sediar uma nova disputa. No próximo dia, 17 de maio, será o vigésimo torneio estreante a ser realizado no Teatro Dorian Sampaio. Para maiores informações, entre em contato com a Presidência da Federação, através dos telefones 8603-4415 e 9713-9247. Legenda Adriana Zanotto